Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Delight, dessa vez aqui é pra gente fazer mais um videozinho de perks aleatórias e o killer escolhido, dessa vez vai ser o Freddy Krueger. Obviamente eu tô optando por killers que eu tenho pelo menos umas 3 páginas de perks, tá? Porque se eu for, por exemplo, pegar o Trapper ou o Rafe, eles basicamente tem 5 perks desbloqueados, saca? Que eu ainda tô upando eles e vou upar os outros killers ainda. Então como o Freddy tá P3 level 50 e ele já tem aí umas 3 páginas de perks, porém ele não tem todas, tá? A gente vai usar ele dessa vez aqui, tá? Essas perks foram usadas na Spirit no primeiro vídeo, tá? Não sei qual que eu vou mandar antes, se ele ou ela, mas provavelmente ela, né? Já que isso daqui vai tá aparecendo pra vocês aqui. E eu vou... deixa eu ver aqui. Ah, é só eu clicar em Handle Nate, né? Beleza, essas perks não valem, tá? Essas perks eram da Spirit. Quando eu clicar em Handle Nate, ele vai me gerar 4 perks aleatoriamente, completamente aleatórias de killer. E se eu não tiver alguma perk dessas, as primeiras da próxima leva aleatória vão estar valendo, tá? Então é isso aí. 3, 2, 1... Nocaute, Slop Butcher de novo, Distressing e Territorial Imperative. Shadowborn já foi. Whisper, Whispers. Eu tenho Whispers. Show, beleza. Ai, cara, tem... Eu quero fazer esse quadro, só que eu ainda não tenho todas as perks. É tanto aperto pra tu comprar, cara, ainda no jogo, que quase tu não tem. Então, basicamente, a gente seguiu nossas regras ali. As perks que eu não tenho, as primeiras, da esquerda pra direita, vão ser as que vão estar valendo, tá? No caso, foi várias ali que eu não tinha. Até vim o Whispers. Nem BBQ eu não tinha. Então, a build ficou. Açougueira desleixada. Nascido das sombras. Feitiço e emoção... Emoção de caçada, não, né? Canção de nada, caçadora. E sussurros, cara. Os sussurros e o... Açougueira tá interessante. Os outros dois aqui não vai me ajudar quase em nada. Bom, e os Eddons fica a minha escolha. Mapa, qualquer coisa do tipo. Eu vou botar um... Garante 75% Brutalidade, pode ser. Então é isso aí. Espero que vocês curtam o vídeo. E bora! Até que a partida vai cair. Demorou demais pra carregar isso daqui, velho. Por favor, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai. Ai, obrigado. Vamo lá. Giradores mais longe. Como eu ensinei pra vocês lá naquele videozinho. Meu Shadowborn no Fred é triste, cara. Olá, menina. Seu... Não sei como é que eu errei esse golpe, mas eu errei. Ih, achou meu Huntress, hein. Achei que ela ia... Que ela não iria camperar. Check. Droppou. Droppou, boa garota. O que? O que? Sabia que tu ia voltar. Beleza. Perdi muito tempo contigo. Muito tempo contigo. Muito, muito tempo. Ai, cadê meu Poppy agora, hein? Vou botar o looping dela. Nice. Mais um Gen. Sabia ela ia vir pra cá. Nossa, quase tomei o bait do... Nossa, tomei o bait, velho. Sabia. Quitou. Quitou porque é um lixão. Eu não consegui usar meu Dead Hard. Eu vou quitar. Tava jogando bem, cara. Não entendo por que que tá. Tava me segurando legal. Ai, já quebrei isso aqui. Deixa eu botar a paleta da check. Toma. Ah, tu. O box tu sabe como é que é, né, mano? Campou? Dead Hard? Obrigado. Eu sei que a outra tá aqui pra derrubar. Não sou tão cego assim também. Dead Hard. Nice. Beleza, os outros dois eu sei que tão pra lá. Talvez se essa Claudete não tivesse quitado, eu mataria no máximo dois. Agora eu acho que o 4K já é mais real. Eles já tiraram o meu Huntress do Labai mesmo. Salvaram. Mas eles ainda tem chance de ganhar, mano. Três gen. Primeiro hook de cada um. Deixa eu chutar esse gen aqui. O surro está ativo, mas deve segurar no gancho. Opa. 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 Aqui. Sabia eu tava ouvindo a respiração de alguém, mano. Nice. Jogou muito. Ah, lanterninha. Vai. Vai pra Infinity. Vai pra Infinity. Eu acho que mais uma volta... Ah, tá fechado aqui. Nice, dude. Não, aí querer me jucar assim também não, né? Cadê? Você vai pra hook do seu amigo aqui, ó. Vamo lá. Esta palete não existe. Esta palete é fake. A da Sheck também é fake. Palma. Eu queria que ela derrubasse a Sheck. Mas acho que ela já sabe que é fake. Tchau. Ah, não. É a segunda dela. Agora ela deve ter visto ali que a palete da Sheck não existe mais. Ou talvez esteja em comunicação, né? Esse tweet aí. Já desistiu também. Questão de tempo agora. Vou botar mais esta daqui. Correu pra cá. Tentou o bait da vaca ali, mas não rolou muito bem, né? Ih! Nice. Ah, mas não vou me contentar com 3K mesmo. Não quero meia hora de gravação aqui, não. Se o outro sair pela hatch, saiu. É nóis que vou abrir o chão. E conseguir... Conseguir basicamente matar 3 aí com a build completamente aleatória, velho. Mas aleatória, impossível. Ele achou a hatch. Nice. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar o like, deixar o seu comentário. O Valor falou e eu... Fui. Tamo junto. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri